Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Ana Maria e sou mais conhecida por Xanaia, do Ateliê Xanaia Sempre Fazendo Arte. E aqui é um canal de costura criativa. E o que eu quero passar para você hoje é uma técnica que me pediram no Instagram, depois que eu postei uma bolsa, um porta-notebook, as pessoas me pediram para passar essa técnica, que é chamada de Crazy Cute. Então, eu vou passar essa técnica para vocês hoje. Eu só queria falar, deixar assim bem frisado, que essa técnica é muito facinho de você fazer, você emendar retalhinhos, né? Só que se você não seguir exatamente o sentido horário, né? Como ela é feita, ou horário ou anti-horário, você vai cair numa armadilha que você não tem como sair dessa armadilha e você não vai conseguir. Vai travar e não vai conseguir emendar mais, porque não dá certo. Então, o segredinho é esse, é você seguir o movimento do relógio. Nada mais é do que isso. Então, antes eu queria te pedir que não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para a nossa aula de hoje. Então, a gente vai iniciar essa técnica, que é assim, né gente? Eu não sou experta em patchwork, eu nem faço patchwork, mas essa é uma técnica que eu adoro, essa técnica. Uma que você usa os retalhos que você tem e outra que eu gosto desse efeito que dá, desse colorido, da junção das peças, né? Eu acho muito legal essa técnica, que ela é chamada de crazy, né? Então, você, a primeira coisa que você vai fazer é escolher, né? Qual peça você vai querer fazer e essa daqui no caso pode ser a frente de uma nécessaire ou eu posso fazer o crazy aqui, cortar no meio depois de pronto, virar um case de celular, uma outra pecinha que você queira. Então, você vai cortar, né? A manta do teu molde e a primeira coisa que você vai fazer é escolher os tecidos, claro que você vai usar. Se você já tem separadinho por cor, que nem aqui, olha, eu tinha separado já rosa, tem esses daqui em tom de azul, né? Então, se você já tem seus tecidos separados e que eles se casam entre si, que eles se combinam, né? Nos composês, assim, que você acha que vai ficar legal, você já separa. E a primeira coisa, você vai iniciar pelo meio. Você vai colocar o teu retalhinho aqui no centro e a gente vai pregar ele sempre no sentido do relógio. Ou pode ser no sentido anti-horário também, eu prefiro no sentido horário. Então, a primeira coisa, você vai posicionar ele no centro e se você não tem prática, que você quer, não tem a prática de costura, você pode colocar um alfinetinho aqui, porque a gente já vai iniciar posicionando esse retalhinho aqui e você vai passar uma costurinha de meio centímetro aqui. Então, ela vai ficar assim, certo? Ele vai ficar assim. Então, nós colocamos essa, o próximo qual seria? Seria aqui, porque ele tá indo em sentido horário. Então, a gente vai posicionar o outro aqui e ele vai passar por cima desses dois. Então, eu vou escolher aqui um outro tecidinho e... Ó, eu posicionando ele nesse sentido, eu vou costurar ele aqui, ele vai pegar os dois, porque quando eu virar, ele vai ficar assim, ó. Então, você vai vincar bem, né, na unha ou você passa o ferro. E aqui é importante que ele fica bem esticadinho pra não ficar assim, fazer uma prega, né? Então, ele tem que tá sempre esticadinho. Você pode, de vez em quando, depois que você pregou, passar o ferro aqui em cima e vai continuar. Aí, ficou grande demais aqui, ó, você pode vir e cortar. Corta esse pedaço aqui, que depois a gente vai continuar pra cá, né? Então, qual é o próximo que a gente vai fazer agora? Eu fiz aqui e aqui, então, o próximo é aqui. Eu vou virar, vou pegar meu outro tecidinho. Vou posicionar aqui. E vou costurar nessa parte, então, ele vai ficar assim, certo? Eu posso vir aqui e cortar esse pedaço, ó. Esse pedaço tá sobrando, então, ele ficou aqui e ficou assim, certo? Qual o meu próximo local que eu vou colocar? Seria aqui. Só que, então, a gente vai pegar um tecido que ele venha, que ele passe por cima dos dois aqui, olha. Quer ver? Eu tô demonstrando assim na mão, mas a gente agora vai pra máquina pra você visualizar melhor. Então, olha, o próximo seria aqui, né? Só que eu não vou, eu não posso colocar aqui, olha. Se eu colocar aqui, vê, ó. Se eu colocar aqui nesse e fizer isso, eu não posso, porque aqui ficou um buraco. Então, eu vou pegar daqui e aqui, olha. Então, eu vou fazer isso. Só que, se eu fizer assim também e virar, o que não pode acontecer de jeito nenhum, olha, ficou esse buraquinho aparecendo a manta. Então, você vai posicionar em cima e vai costurar exatamente pra ficar de uma maneira que cobre esses dois tecidos. Olha, pode ficar aqui assim, ó. Aí, cobriu. Ele continua aqui formando o triângulo, né? E aqui você pode ir cortando, ó. Você vê que ele é, ele não tem forma certa, né? Ele não tem um jeito certo de seguir. Ele pode ser, por isso que é chamado crazy, né? Que crazy significa louco. Então, a gente pode fazer o que quiser, por isso que eu gosto. Então, aqui, ó, você corta esse pedacinho também que tá sobrando. Agora, qual seria o próximo? Seria aqui. Então, a gente vai fazer um que pegue toda essa parte e vira pra cá. Então, a gente vai fazer na máquina agora pra gente poder visualizar melhor, né? E ver como que a gente faz. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai escolher qual o tecido que você vai começar, né? Ou qual o tecido que você quer iniciar aqui o trabalhinho. Então, eu vou colocar esse aqui no centro. Esse triângulozinho no centro, certo? Então, como a gente vai seguir no sentido horário, eu vou colocar um aqui agora. Ah, outra coisa. Quando você for colocar os tecidinhos, é lógico que você vai escolhendo os tecidos. Você nunca vai colocar dois iguais em cima um do outro, né? Então, eu vou posicionar esse aqui. Vou costurar com meio centímetro aqui de margem. Então, olha, ele ficou assim, certo? Aí, você vinca, né? Que eu falei pra você, deixa bem vincadinho. E aqui, eu posso cortar esse pedaço de tecido que tá sobrando, ó. Você vai fazendo e vai cortando. Ó, tá vendo? Então, aqui, você começou daqui, fez aqui, então, o próximo agora é aqui. Então, a gente vira pra gente colocar uma outra pecinha aqui. Eu escolhi esse aqui, ó. Avesso, é, direito com direito, né? E vou costurar aqui. E corto esse pedaço aqui. E vou vincando. Então, o meu relógio tá aqui, ó. Um, dois, então, o próximo seria aqui. Então, eu viro e vou pegar o tecido, vou colocar, posicionar o italiano que pegue os três, as três partes aqui. E aí, você vai escolhendo os tecidos que são diferentes, né? Você não vai colocar duas estampas de bolinha junto, porque aí não fica legal, né? Você vai procurar colocar as estampas diferentes uma da outra, né? E vai esticando bem. Ó, estica direitinho. E aqui também, sempre esses pedaços que sobram, você pode ir tirando. E, ó, você vê que você pode cortar aleatório mesmo, né? Agora, eu comecei aqui, aqui, aqui. Então, o próximo... Não, eu coloquei esse, certo? Então, o próximo seria aqui. Aqui não precisa dar retrocesso, é que é vício, né, da gente dar retrocesso, ó. Tá vendo que aqui, ó, eu preguei aqui, certo? Não tá sobrando isso aqui? Então, eu venho aqui e corto. Vindo. Bom, esse é meu relógio. Eu comecei aqui, um, dois, três. Agora, o próximo é aqui. Então, a gente vai colocar um que pegue toda essa parte. E isso é importante você colocar exatamente no sentido horário, porque se você não colocar, às vezes, ele forma umas armadilhas que aí você vai ficar perdida. E aqui a mesma coisa, a gente pode cortar. Se ele começa a ficar muito grande, a gente vai cortando aqui, né, ó. De repente, você pode também deixar grande, isso não vai de você, né? Por isso que a técnica, ela é bem livre, né? Ó, então, aí, vem com... Ó, como ele vai ficando, tá vendo? Agora, a próxima seria aqui. Então, a gente vai passar um direto aqui. Ou você pode vir aqui e cortar, ó. Pode cortar como não precisa, você pode passar por cima também. Aí, olha, eu já coloquei vários tipos de tecido, né? Então, qual que eu vou colocar aqui? Um que tá bem longe, pra não ficar duas estampas iguais, juntas. Então, eu vou colocar esse de novo, porque ele tá bem longe, né? Ele não tá perto. Então, eu vou passar a costura aqui, pegando em cima dos dois, né, ó. Virei e vou cortar de novo. Sempre eu vou cortando aqui, olha, não que também é necessário que seja o formato de um triângulo. Isso vai de gosto. Você pode fazer um, colocar uma tira aqui reta, não tem problema. Mas eu gosto, assim, se eu comecei com triângulo, eu gosto de fazer triângulo até o fim. Agora, eu pus aqui o próximo, qual seria? Aqui, né? Aqui, né? E, ó, eu vou olhar, eu vou ver qual estampa que eu vou colocar aqui. Eu vou pôr essa, porque é a que mais vai ficar longe uma da outra, né? Deixa eu achar aqui, aqui. Então, eu posiciono ele aqui. Aí, virou o outro triângulo, ó. Tá vendo que sempre vai formando esse, vai ficando um, sempre um pedacinho que sobra? Aí, você vai lá e corta esse pedacinho. Às vezes, a gente costura, então, não tem problema também que ele fica costurado aí embaixo, ó. Você vê que é tudo meio aleatório, né? Ó, mas só que você vai olhando, ele vai formando os triângulozinhos. Bom, coloquei aqui, qual que é o próximo? Aqui, ó, então, nessa parte todinha. Olha, você vê que se você colocar, que nem aquilo que a gente tava falando, ó. Se você colocar aqui, a hora que você virar, ó, vai ficar esse buraco, né? Então, você tem que cobrir todo esse buraquinho aí, ó. Então, você posiciona o retalho de uma maneira que vai cobrir os três tecidos aqui. Virei pra cá. Você vê que se você deixar o tecido, ó, desse tamanho, ele vai ficar, vai ficar meio desproporcional, que é um triângulo muito grande perto desses outros. Então, a gente vai cortando, né, ó. Você vai cortando, você pode até cortar aqui, ó, pra ele ficar mais fininho, ó. Não preciso deixar desse tamanho, então, ó. Ficou menor, né? Agora, o próximo passo pra cá. De novo, eu olho e vejo qual estampa eu vou colocar aqui, que tá mais longe, então, eu vou escolher essa. Coloca aqui, ó. Virei. Vai ficando assim. Agora, aqui, né, ó. Pegando toda essa parte, ó. Isso aqui tá sobrando, aqui, ó. Tá sobrando por quê? Você vai cortar sempre onde não tem mais costura, ó. Até onde você costurou. Então, vai ficar agora, você precisa de um tecido desse tamanho aqui, ó. Pra colocar aqui. Então, vai ter que ser um grande. Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Ah, eu não coloquei ainda, eu esqueci, mas eu vou colocar agora, ó. Ó, esse eu não posso, porque ele é pequeno, tá vendo, ó. Não dá, não cobre. Eu tenho que escolher um que cubra todo esse lado. Aí, eu achei esse aqui, ó. Desde lá até aqui, ó. Certinho, tá vendo? Virei. Olha o tamanho que ficou. Então, eu vou cortar bem aqui, ó. Pra ele ficar fininho. Pra não chamar tanto atenção. Então, eu corto ele aqui, ó. Pra ele ficar mais fininho. Tá vendo, ó. Agora, o próximo seria aqui. Qual que tá longe? Esse aqui da pinap. Então, eu vou colocar... Elas aqui. E, ó, esse pedacinho aqui dá certinho, ó. Tá vendo? Ó, virei pra lá e vou, corto ele aqui, formo um outro triângulo. Tá vendo, ó? Vai esticando. O próximo agora seria aqui. Ó, você tá vendo que ficou nesse formato, ó? Então, pra gente colocar um aqui, eu tenho que comer toda essa parte aqui. Isso vai ficando aí embaixo, não tem problema. Agora, eu tenho que colocar, olha, vou colocar esse aqui. Ó, agora eu vou cortar ele aqui de novo. Aqui e aqui também você vai tirando, né, ó. Agora, eu vou pôr outro liso, né? Porque eu não tinha colocado nenhum. Então, eu vou colocar esse liso aqui. Não esquece de puxar bem, né? Ó, chegando aqui, eu já recorto. E esse lado aqui tá pronto. Né? Agora, eu vou cobrir esse cantinho aqui, ó. Passo ele pra lá também, já posso fechar aqui, que aqui já tá terminado também. Ou você fecha, ou se você achou que ficou muito grande, você também pode cortar aqui e depois colocar mais um pra lá. Eu vou deixar assim, senão a gente vai demorar muito. Agora, o outro passo seria aqui. Vou colocar esse. Pra fechar esse cantinho aqui, ó. Depois eu vou cortar na mesa pra gente ver melhor. Agora, eu tenho que fechar, terminar esse lado aqui. Também tenho que pegar um meio grande. Que eu acho que aqui não vou ter, deixa eu ver. Tem esse aqui. Esse também não dá. Ó, esse tem que ir até o fim, tá vendo? Tem que pegar um retalho grande. Porque ele tem, ó, tem que ser um retalho grande porque ele tem que vir daqui da ponta até aqui pra fechar todo esse lado, né? Deixa eu ver se esse aqui dá. Esse aqui dá. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou fazer assim que vai dar pra cobrir. Aqui, olha, eu nem cortei ele, porque ele é como se ele tivesse assim, né? Ó. Daí eu põe ele pra lá e depois ele vai cobrir, ó. Já olha o que ele vai ficar assim, né? Agora, aqui, falta agora esse pedaço, né? Esse aqui dá, ó. E passar ele reto aqui. Eu nem cortei, não me preocupei, porque como a gente já tá terminando, ó, que agora eu viro, terminei o outro lado. Tá vendo que ficou assim, ó? E não vai ficar isso. Então, a gente coloca mais um aqui. Pra fechar, ó. Coloco aqui. Aí, eu cubro e ficou esse... Ficou assim, né, ó. Vou refilar direitinho, passar pra gente terminar essa parte. Olha, então, a peça já eu refilei. Se você tiver a máquina, né, que tem bordado, já que você pode fazer os bordadinhos, então, a gente vai fazer agora os bordadinhos na costura dele todo. Se você não tem e você quer passar, sei lá, uma costura reta, você pode passar. Ou você pode deixar assim também, né? Isso vai de gosto, eu acho, né, que você é obrigada a passar a fazer o bordadinho. Mas, com o bordadinho, eu acho que é uma... Fica lindo demais. Então, a gente vai escolher uma costura aqui. Vou escolher o meu ponto aqui na máquina. Eu vou colocar esse pontinho. E a gente vai começar o bordadinho bem em cima da costurinha. Fica lindo demais. Fica lindo demais. Fica lindo demais. Eu vou terminar e aí eu mostro o pronto, como que ele ficou. Olha, então, como que ele ficou depois de bordado, né? Eu acho que dá pra ver direitinho. E aí, é como eu falei, ou você usa isso já pra uma necessaire, ou você corta ele no meio e faz um, né, uma pecinha que você vai usar as duas partes. Já tá frente e costa, que na verdade, esse aqui eu vou cortar, porque eu pretendo fazer um porta-óculos pra mim mesma, pra eu parar de procurar meu óculos. Vou pendurar ele no pescoço. Olha, então, aí você pode cortar ele, né, e usar as duas partes pra fazer, um case de celular, ou o que você quiser. Então, essa foi a dica de hoje. Bom, eu espero que você tenha gostado da dica, né, que eu passei hoje. Espero que você faça muitos crazies. E se você gostou, curte a aula, compartilha com as pessoas que você gosta, que você conhece, pra que o canal possa crescer e a gente ajudar cada vez mais pessoas. Então, um grande beijo da Shanaia. Até a nossa próxima dica.